O meu brilho você quer, eu perfumo e você quer Mas você não leva jeito pra ter sucesso, amor Eu já falei que eu sou top e eu sou poderosa Vejo que eu vou te falar Eu sou a diva que você quer confiar Eu sou a diva que você quer confiar Paulina Martins, você está detida Pare agora Não me ouviu mandando parar, Paulina Martins? Como quer que eu pare se eu não sou Paulina Martins? Não me diga, mas então quem é? Paola Bracho, sabe muito bem Mas a senhora conhece Paulina Martins, não é verdade? É claro que eu a conheço E se não a conhecesse antes, agora a conheceria de tanto ouvir falar o nome dela Tem que vir comigo Tenho um mandado de prisão Isso é óbvio Não pense que eu sou idiota para vir sem isso Aqui está Veja Não posso deixar que me prenda agora O Carlinhos precisa de mim, eu faço falta a ele Se convenceu de que posso levá-la presa? Com este mandado de prisão, vai ser impossível o delegado merino Por quê? Porque com ele o senhor só pode prender a Paulina Martins E eu sou Paola Bracho A polícia pode prendê-la? Enquanto vocês afirmarem que é Paola Bracho e não Paulina Martins Não podem prendê-la Mesmo que eles tenham um mandado de prisão? É O que houve, Paola? É que esse delegado me confundiu com a Paulina Martins e quer me prender O senhor já estava ciente, delegado Eu disse que Paulina Martins há muito tempo não está conosco Foi confirmado pelo meu filho e por essas pessoas que cuidaram dele quando eles se perdem Pelo que eu soube, na minha casa o senhor teve a mesma resposta O mandado de prisão está em nome de Paulina Martins, delegado? É claro que sim Então, como o senhor quer prender Paola Bracho? Foi exatamente o que eu acabei de dizer a ele Está bem, quer se identificar então? Prove que é Paola Bracho Agora mesmo, delegado Senhora, que surpresa que a senhora veio Não esperávamos Onde está meu marido? Na sua sala Já que a senhora não tem vindo Ele se apropriou dela e não tem quem tire ele de lá Me deixa sós com meu marido Não quero interrupções O que você quer? Já disse para não vir aqui Eu vim ver se o olho ainda está roxo da surra que levou do Leandro, o supervisor, por causa daquela operária, Viviana Quem fez essa fofoca? Quem queria que eu ficasse sabendo Bem, e agora querida? É uma falta de respeito sua ficar seguindo seu marido Sabe o que acontece com as mulheres que fazem isso? Perdem a dignidade Só perdem a dignidade? E você acha pouco E você não acha que o marido também pode perder? Você está me ameaçando? Veio para isso? Não, também vim para isso Se quiser, vamos à minha casa para o senhor ver também o meu passaporte Tudo isso deve ser falso Isso é o que o senhor está dizendo Mas vai ter que provar Tudo isso é uma farsa Sinto muito, senhor delegado Mas o senhor não pode prender essa senhora Quem é o senhor? Doutor Cabanas, advogado dela Volte com o mandado para prender Paola Bracho E aí então, ninguém poderá evitar que a prenda Não, não há razão para prender Paola Bracho Ótimo É o senhor quem está dizendo Eu achei que você tivesse mudado Mas continua sendo o mesmo ou pior Os meus irmãos tinham razão e a vovó piedade Mas o que me dá mais raiva É que a usurpadora está com a razão Foi ela que fez a fofoca Todo mundo na fábrica já sabe Seu canalha, todo mundo Menos eu E a imbecil da Estela Que eu mandei seguir seus passos bem de perto E estava de olho Como devem ter debochado Como aquela operariazinha deve ter rido de mim Quer dizer então, Kenzie? Está saindo com meu marido, não é? Sabe o que pode acontecer com você por isso? O mínimo que pode acontecer é eu quebrar a sua cara E pode se preparar Porque você vai ficar grávida Com um filho sem pai Porque esse que eu tenho no meu ventre precisa dele E não vai dividi-lo com nenhum outro Sua hipócrita vagabunda Leandro! Leandro! Corre! A senhora Brato está batendo na Viviana Nunca mais vai querer sair com seu marido Porque ele é meu, entendeu? E de lá até meu Mas por mais que ele diga mentiras no seu ouvido Nunca vai cumprir Porque eu jamais vou dar um divórcio Larga ela, senhora Larga ela Não se meta nisso A senhora pode dizer e fazer o que quiser na rua Mas aqui na fábrica eu não permito Sabe com quem está falando? Insolente Para com isso, Stephanie Eu falo com uma das donas da fábrica Brato Mas aqui dentro eu sou o supervisor e cuido da disciplina Entendeu? Disciplina? E uma mulher que cai com homens casados tem isso? Stephanie Essa mulher quer roubar o meu marido E eu não vou permitir Stephanie Não me toca! O que você está fazendo? Estou dando ela o que merece Você está vendo um espetáculo Está expondo a gente ao ridículo Você me expõe seu ridículo Vem comigo Não Obedece o ruído, Stephanie Eu já mandei você vir Me solta! Vem! Vem! Me solta! Vem! Havia um advogado com ela É claro Como todos os documentos a identificam como Paola Bratio E o mandado de prisão está em nome de Paulina Martins Não pude prendê-la E o pior é que eu sinto que é Paulina Martins Com licença, Merino O que você quer? Ainda há pouco vim procurá-lo, mas não estava Tem um caso que pode lhe interessar, chefe Não, não, não Não quero mais casos agora Já sofro bastante com a família Bratio Justamente tem a ver com esse caso Se trata da senhora Paola Bratio Ligaram para avisar que essa senhora está internada numa clínica Com uma lesão cerebral Você está ficando louca! E você é mais canalha do que nunca! Eu vou agora mesmo ao tabelião para caçar a sua procuração Eu vou administrar o meu dinheiro Assim você não vai poder gastar com aquela mulherzinha Faz isso e eu juro que eu me divorcio! Eu vou fazer de qualquer jeito e vou agora mesmo! Não se atreva! O dinheiro é meu! Daqui você não sai! Vai ver como eu saio Me solta! Me solta! Me deixe sair! Viu no que deu? Esse seu ciúme? Eu não consigo levantar, não consigo! Deve deixar você morrer, morrer no chão Vem! Vem! Ai! Meu filho! Eu vou perder o meu filho! Eu vou chamar um médico! Ai! 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 O que que houve? Bateu nela, senhor! Claro que eu não bati nela! Ela caiu e parece que se machucou feio! Ai! Ai, senhora! Não é possível! Como você está, Stephanie? Estou muito mal, Leta! Me leva ao médico! Temos que chamar uma ambulância para levá-la a uma clínica! Aqui perto tem uma! Ai! O que está mais perto? É a clínica São Lourenço! Tá! Então vamos levá-la! Chama logo a São Lourenço! Ai, senhorita! Ai! Estou tremendo muito! Ai! Que número eu ligo? Me perdoa, meu amor! Me perdoa! Fica tranquila, meu amor! Fica tranquila! Fica tranquila! Ai! Deixamos em caixa o dinheiro necessário para que possam atendê-la sem nenhuma restrição. Também estamos enviando uma carta para o marido, comunicando o que houve. Pelo que parece, e de acordo com informações do médico, a senhora Bratio sofreu há algum tempo um acidente que provocou uma lesão cerebral. O senhor Bratio já apareceu por aqui? Ainda não apareceu ninguém. Nem acreditamos que apareça. Nós descobrimos que a senhora Bratio não é essa que está conosco. E quando a trouxeram? Hoje? Não. Ontem. Quero ver essa mulher. Aí está ela. Elas são idênticas. Não é à toa que são irmãs gêmeas. Temos que tirar as impressões digitais. De alguma maneira, conseguiríamos também as de Paulina Martins e saberemos, enfim, qual é uma e qual é a outra. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. O senhor outra vez aqui. Queremos falar com qualquer um dos Bratio. Estão a vovó Piedade e o seu Rodrigo. Entre, por favor. Eu não quero que fuja. Mas se for para se salvar, terá que fugir. Com licença. Vovó, é aquele policial que esteve aqui esta manhã. Deixe-me entrar, Adelina. Sim. Para que deve ter vindo? Com certeza veio insistir na mesma coisa sobre Paulina Martins, é isso. Vovó, temos que agir com cautela na frente dele. Sim. Entre. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sentem-se, por favor. Obrigado. Traga café para nós, Adelina. Sim, senhora. E o que eu traço de novo por aqui, delegado? Espero que não tenha vindo insistir em prender Paulina Martins. Eu já disse que ela não está. Não, não viemos para isso, senhora. Nós viemos para perguntar se os Bratio já estão sabendo que Paola Bratio está internada numa clínica vítima de uma lesão cerebral. Uma das duas tem uma dívida pendente com a justiça. Paulina Martins. A outra, a que está na clínica, a que parece ser realmente a senhora Paola Bratio, não nos interessa tanto. Contra ela, nós não temos nada. Talvez ela seja mais uma vítima de Paulina Martins. Muito obrigado, senhora. E boa tarde. Boa tarde. Pois não, dona Piedade. Acompanhe esses senhores, Adelina. Se Paulina Martins quer escapar da prisão, tem uma hora para fugir. Não tem outro jeito. Não, vovó. Não tem. Eu vou ao hospital avisar. Daremos dinheiro para ela fugir, só que talvez seja tarde demais. Talvez não esperem até saber qual das duas é a Paola para prender a Paulina. Bem, vá rápido ao hospital. Sim. Se por acaso a Paulina não estiver lá e vier para cá, fale com ela, mande ela fugir, convença ela, por favor, vovó. Sim, 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 por favor, vá depressa. Vamos fazer uma viagem pelo mar, Carlinhos. Parece que vai fazer muito bem a todos. E até pensaremos alguma coisa. Não acha, Moacir? Bem, tubarões e umas arraias. Que legal! Os meninos gostam muito do mar. Tem alguns que nunca viram, mas logo chama a atenção deles. É porque o mar da vida e bons pensamentos. A gente no mar está mais perto de Deus. É, Moacir tem razão. Claro que eu tenho razão. Quando estamos no convergium navio e olhamos para o céu e depois para o mar, o peito parece se abrir e junto com a brisa entra na alma uma paz muito grande. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Oi, Carlinhos. Como vai? Bem. Pode vir comigo, Carlos Daniel. Precisamos conversar. Com licença. Moacir, me fala dos tubarões. Sim, sim, sim. Um terrível. O que houve, meu amigo? Eu tenho mais notícias. Estou vindo da sua casa. Estive com a favor. Paulina foi embora? Não, mas tem que ir embora agora. Mas pela polícia? Não pode fazer nada. Enquanto nós dissermos que é Paola, o doutor Cabanhas está entrando com o recurso. Não, não é a polícia. Então por quê? Porque a Paola voltou. Ela teve a coragem de ir lá em casa, estar lá e deixar ela ficar. Calma, por favor. E escute atentamente. Mas como vou escutar atentamente? Sabendo que Paola teve a semvergonhice de voltar. Não. Paola não está na casa dos Bratio. Está na cidade, mas não na sua casa. Então onde está? Na clínica São Lourenço. Totalmente inconsciente. Com uma lesão cerebral. Alguém, talvez um dos amantes dela, a levou doente para a clínica e a deixou lá, sem se identificar. E também mandaram uma carta nos avisando que tinham deixado a Paola nessa clínica. A polícia já está sabendo e Merino quer que você vá falar com ele. Quer que você diga qual é realmente a Paola e qual é a Paulina. E o que Paulina acha disso? Paulina não sabe de nada. Achei que estava aqui e vim dizer a ela. Foi para casa descansar um pouco. Então a vovó vai deixá-la de sobreaviso. Você tem que ir ver o delegado Merino e também a... Tem que ver a Paola. Ela está outra vez na cidade? Eu quero vê-la, eu quero falar com ela. Eu quero vê-la! Calma, filha, por favor. Mesmo que a veja, não vai poder falar com ela. Paola está internada numa clínica. Está muito doente. Como assim, vovó piedade? Tem uma lesão cerebral. Ai, meu Deus! Mais desgraça! O que aconteceu agora, Lalinha? Quando vocês souberem! Bom, quando você falar, nós vamos saber. O que foi, Lalinha? Você sempre conheceu suspensos. Sua favorita, Adelina, a dona Stephanie. Teve que ser levada em estado grave para uma clínica. É assim que as coisas estão, filha. A polícia segue seus passos. Voltaram ainda há pouco. Querem saber quem é Paola e quem é você? Para poder agir contra você. Agora que Paola voltou, não vai ser difícil descobrirem. E queremos que se salve, Paulina. Queremos que se salve, minha filha. Já não tenho salvação, vovó. Não diga isso. Não. Tenho que liquidar essa dívida de uma vez e para sempre. Não posso continuar fugindo. O quê? O que está pensando em fazer, filha? Não faça o que sinto que fará, Paulina. Por favor, fuja. Tem tempo ainda. Eu te darei dinheiro, tudo o que for necessário, mas fuja. É doloroso não poder obedecê-la. É muito doloroso, vovó, piedade. Mas eu vou me entregar à polícia. Não! O que você ganha se entregando? Quem você beneficia com esse sacrifício, filha? Mesmo que não acredite a mim mesma, vovó. Eu tenho esse espinho cravado. Porque sou uma foragida da justiça. Porque cometi um crime que é polido pela lei. Que só mesmo a própria justiça vai poder aliviar a minha culpa. Reflita, por favor. Se soubesse o quanto eu já refleti. Você precisa refletir um pouco mais. Não, vovó, piedade. Obrigada por tudo, vovó. Não, 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 por favor, Paulina. O que vai fazer? O que vai fazer? O que eu disse, vovó? Eu vou agora mesmo me entregar à polícia. Seu amor me pegou. Você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Veio a dona, fui a luna, foi que eu. Sempre fui guerreira, mas foi de primeira. Me vi em defesa, o coração perdeu a luta sim. Adeus, bebedeira, vida de solteira. Quero sexta-feira estar contigo na minha cama. Juntos, gola de mim. Me fecha a noite inteira, sexo na banheira. Vou te dar canseira, quero do início até o fim. E fixa a olhar, fico a te olhar. Vou te falar, fui a luna, foi que eu. Seu amor me pegou. Você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Veio a dona, fui a luna, foi que eu. Seu amor me pegou. Você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Veio a dona, fui a luna, foi que eu. Eu me entreguei e decretei que eu. Eu me entreguei e decretei que eu. Eles iam viajar para Miami nos próximos dias. Eles iam nos deixar. Ele ia me deixar. Eles nos traíram. Estava viajando com o amante dele. Um engano. Vai fazer surgir a verdade de um amor. Como ele pode me enganar dessa maneira? A mim. E sempre estive ao lado dele. Será que podemos julgá-los? Volte. Todos podemos. Cair em tentação. Tchau. 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 Sua visão só pode ser uma coisa terrível. Eu vou saber me conformar. Não queira se fazer de abnegada. Eu estou falando sinceramente. Eu já sofri tanto que eu não tenho mais capacidade de amar. Eu cheguei ao meu limite. E quando você chega ao limite... a gente se acaba, se conforma... ou se suicida, e eu não vou me suicidar. Deixe que o Carlos Daniel decida por você. Não, vovó. Quem vai decidir? Sou eu. Não, não, não. Conte para ela, Naninha. Eu vou falar com a vovó piedade. Está vindo para cá, Carlos Daniel? Estou bom. Em uns 20 minutos eu estarei. Não vai chegar. Não vai dar tempo. Paulina vai se entregar à polícia. O que foi, Lalinho? É que ligaram da fábrica. Uma tal de Verônica. Para avisar que a dona Stephanie sofreu um acidente... e tiveram que levá-la para uma clínica. O que aconteceu? Não sei exatamente. Essa Verônica estava ligando para o seu Rodrigo. Mas, como ele já tinha ido embora... ela me pediu para dar o recado à família. Ai, meu Deus. O que eu fiz? Será que eu sou a culpada? Vá agora mesmo à casa dos Bratio... e siga essa mulher onde quer que ela vá. Não pode sair da cidade. Se for para o aeroporto... ou tentar sair por via terrestre da cidade... comunique-se imediatamente para prendê-la. Está claro? Sim, senhor. Está claro. Não há perca de vista por nada. Para agora mesmo cumprir esta ordem. Está bem. Com licença. Com licença. O que você acha? Será que a Paulina Martins sabe... que Paola Bratio é a irmã dela? Não chegou a ler a carta na qual a mãe dizia a ela? Bem... Teremos que investigar também. Visita para o senhor, delegado Merino. Boa tarde, senhorita Leda. Boa tarde. O que a trouxe aqui de novo? Ainda não prenderam essa mulher, não é? Não, ainda não. Mas não se preocupe. Já temos quase em nossas mãos. Eu trouxe aqui outra pessoa que vai ratificar meu testemunho. O senhor William Monteiro. Marido de Stephanie Bratio. A irmã de Carlos Daniel Bratio. Também quero apresentar uma denúncia contra a usurpadora. Paulina Martins. A mulher que procuram por falsidade ideológica e por sequestro... está na casa dos Bratio, onde se passa por Paola Bratio. Ela que está lá, não a Paola. Todo mundo nos diz o contrário. Porque o enganam. Protegem ela para que não seja presa. Parece mentira, mas as vítimas dessa mulher... se tornaram agora os seus protetores. Não tem vergonha. Mas por que vocês também não agem como eles? Porque não vemos nada de bom nessa mulher. Ao contrário. A esposa dele está internada neste momento numa clínica por culpa dessa usurpadora. Já é hora da polícia colocar as mãos nela e parar de usurpar o lugar da Paola. Aproveitando que Paola não está no país. Paola Bratio está na cidade, senhorita. O que disse? Que Paola Bratio está aqui. Quer acabar com você? Não, não é necessário, Rodrigo. Eu quero falar com ela só. Está bem. Eu vou à Fábio. Boa sorte. Boa sorte. E minha mulher? Está no quarto da Vovó Piedade. Obrigado. Oh, Deus. Se Carlos Daniel chegasse... Ele não vai me convencer, vovó. Espero que sim. Não pode ser, Paulina. Não pode se entregar à polícia. Por favor, Carlos Daniel. O que você quer? Que eu peça de joelhos? Você tem que fugir agora mesmo da cidade. Tem que fugir. Faça isso, Paulina. Pela Vovó Piedade. Por todos nós que tanto te queremos. Eu vou deixá-los a sós para que possam conversar. Vovó Piedade. Convença, filho, por favor. Não deixe ela se entregar à justiça. Eu não vou permitir, Paulina. Puxa. Eu não posso, Carlos Daniel. Desse confronto com a justiça, surgirá a luz para mim. Sabe que um processo traria também a publicidade e escândalo. Manchariam seu nome para sempre. Agora é inevitável, Carlos Daniel. Para eu fugir de um escândalo, acabo caindo em outro pior. Se naquela vez eu tivesse desafiado a Paola Bracho. E tivesse corrido o risco de ir para a cadeia por roubar, sem ter roubado. Hoje eu poderia não ser presa por falsidade, por sequestro. E sabe Deus quantas acusações mais eles têm contra mim. Não quero que passe nem um dia na cadeia. Nem uma hora, entende? Eu imploro que você fuja, eu imploro. Paola Bracho está internada em uma clínica da capital. Internada? Sim, e é grave. Vocês reconheceriam a verdadeira Paola Bracho se a vissem? Com certeza. É claro que sim. Em que clínica ela está? Na clínica São Lourenço. Foi lá que internamos por causa da usurpadora, a esposa do William. Eu não sabia que Paola Bracho estava lá. A senhora Bracho está incomunicável para todos. Bem, senhor, vamos formular a denúncia para assiná-la, sim? Eu lamento, Carlos Daniel. Mas tenho o propósito de não fugir. Mas, meu amor... Vai ser o que Deus quiser. Deus não pode te salvar. Eu espero a justiça divina. Os juízes da terra são guiados pelas provas. Eu sei que tudo me condena. Mas eu preciso terminar de uma vez com isso. Não posso nem ao menos te convencer dizendo que eu te amo. E... pedindo pra ser minha esposa. A mãe dos meus filhos. Seus filhos não podem ter uma mãe que é vítima de infâmias, acusações. Também não podem ter uma mãe na cadeia. A Paola está aqui outra vez, Carlos Daniel. Mas muito doente. Não pode fazer nada contra você. Eu lamento, Carlos Daniel. Mas nada vai me afastar do meu propósito. E não sabe o quanto eu lamento. Conhecendo você como eu conheço. Devia ter imaginado que não saberia. Carlos Daniel. Eu também amo você. Eu gostaria de ser sua esposa. E a mãe dos seus filhos. Mas eu não devo. Eu não posso. Não me deixe, Paulina. Preciso de você. Meu Deus, o que mais eu posso dizer? Sim. Eu amo você mais do que a minha vida. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Eu vou perder a criança. Meu filho. Não, Stephanie. Não estou sentindo mais o meu filho no meu ventre. Ele não se mexe mais. Oh, menina. Stephanie. Que bonita. Adelina, não perca o controle. Não é bom para Stephanie. Por favor. Com licença. Para onde eu vou me levar? Vai fazer outra sonografia. E o William? Onde está? Não sei. Ainda não o vi. Não, eu não quero ir sozinha. Vem comigo, Patricia. Posso ir? Pode ir, senhora. Tudo bem. Temos que descobrir em que quarto está a Paola. Ainda não acredito no que aquele policial nos disse. Mas deve ser verdade. Só que não vai ser fácil ele nos dizer onde ela está. Primeiro vamos ver como está a Stephanie. Vocês viram o William lá embaixo? Não, Patricia. Ainda não voltou? Não. E Stephanie? Continua na sala para onde a levaram. Vocês são parentes da senhora Stephanie Bracho? Somos, doutora. Minha irmã. Como está? Estamos fazendo tudo o possível para salvar o bebê. Pela ultrassonografia é o menino. Mas a sua irmã perdeu bastante sangue e precisa de uma transfusão. O problema é que não temos o mesmo tipo de sangue. O meu sangue é universal, doutor. Perfeito. A senhora quer doar para a paciente? Claro, doutor. Vou doar o meu sangue para a Stephanie. Venha comigo, então. Mas, Paola... O que houve com a minha mulher? O que houve com a minha mulher? Mas, por favor. Você? Você vai me dar o seu sangue? Vão operar a Stephanie? Não sabemos. Você devia estar do lado dela, não acha? Estava no lugar onde devia estar. Vão fazer uma transfusão de sangue. É melhor você ir ao laboratório. Talvez o sangue da Paulina não sirva, mas o seu sim. Paulina? Paulina Martins? A usurpadora? Quer dizer que essa mulher está doando sangue para a Stephanie? Eu não quero seu sangue. É para salvar uma vida, senhora. E não é a sua. É a do seu filho que corre perigo. E quanto mais tempo perdermos, será pior. É o mesmo sangue de Paola Bracho. É claro que são irmãs. Tinha que servir para alguma coisa boa algum dia, Stephanie. E pode ter certeza de que mesmo sendo irmãs, a maldade que está no sangue dela não está no meu. Aceite pelo seu filho. Eu não quero que a usurpadora doa sangue para a minha mulher e para o meu filho. Não quero. Acalme-se, Willie. Não é o momento certo. Não, não quero. Não quero. Ficou maluco? Não quero. Não quero. Não quero. É um imbecil. Ele tem razão. O sangue dessa delinquente na esposa e no filho? Que horror. Mas infelizmente temos que salvar a vida deles. Como você tem a cara de pau de aparecer na nossa frente depois do que você fez? Depois que fiz o quê? Você sabe, Bob, muito bem. Temos que conversar seriamente você e eu, Leda. Se quiser, agora mesmo. Não, não é o momento. Me deixe entrar. Não pode, senhor. Eu não vou permitir que uma qualquer, uma delinquente, dê o sangue à minha mulher e ao meu filho. Agora é tarde para impedir isso. Mas como assim? Que a transfusão já foi feita. Se controlou bem na frente da Leda. Mas ela vai me ouvir, Patrícia. Nunca a perdoarei por ter denunciado a Paulina. Tudo bem, eu te espero. Eu estou na clínica São Lourenço. Clínica São Lourenço. Mais uma denúncia. Leia. Um mandado de prisão contra Paola Bratio. Exatamente. Agora temos dois mandados de prisão. Um contra Paulina Martins e outro contra Paola Bratio por ter aceitado participar dessa falsidade como cúmplice da irmã gêmea. É óbvio que você não tem que prender a que está internada na clínica São Lourenço, não é? Só a que está sendo encoberta pelos Bratio. Nas nossas mãos, saberemos se ela é ou não a usurpadora. Esta é a clínica São Lourenço, não é, Patrícia? É, é sim. Meu Deus. O que foi? Eu não tinha percebido, Patrícia. Uma pessoa está aqui. Uma pessoa? Sim. E eu tenho que vê-la. Tenho que vê-la. Espera, Carlos Daniel. Me fala a quem você se refere. Quem é que está aqui? Depois eu digo. Agora eu tenho que vê-la. Qual o problema, dona Patrícia? É Carlos Daniel, eu não o entendo. De repente ele disse que tem que ver alguém que está aqui, nesta clínica. Uma pessoa. Mais um mistério, Adelina. Para mim não, dona Patrícia. Como assim? Você sabe quem é? Eu sei a quem ele estava se referindo. Então me fala, quem é essa pessoa? A verdadeira dona Paola. Este é o marido da paciente. Por favor. A senhorita não pode entrar. É um caso muito triste, Sr. Obratio. O cérebro não responde. E só funcionam os reflexos involuntários. O coração resiste à morte. E todos os músculos lutam pela vida. Mas não podemos fazer nada. Em caso como este, renego a minha profissão. E é aí que pergunto. O que é a vida? Doutor, o senhor quer saber... Não, isso é com a polícia, Sr. Obratio. A mim só interessa o que tem a ver com a doença dela. Em que eu poderia ajudá-lo? Por exemplo, o senhor sabia que ela está assim por causa de um acidente grave? Não, não sabia de nada. Ela, ela esteve um ano fora da minha casa. E depois voltou e sumiu de novo. Ignoro por completo o que aconteceu durante o tempo que esteve ausente. A situação é um pouco desagradável. Sim, o delegado Merino já me contou. Doutor, eu não posso me sentir ligado sentimentalmente a uma mulher que agiu como ela agiu. Mas, ela é minha esposa. E assumo a responsabilidade pelo estado dela nesta época. E quero que permaneça aqui até a sua recuperação. Não creio que tenha recuperação. A menos que ocorra um milagre. Estão vindo, vovó. O que você tem, filha? Nada, vovó. Não se preocupe. Está um pouco fraca. Por que tiraram sangue para fazer uma transfusão para Stephanie? Você deu sangue para Stephanie? Estão vindo, Veja. Estão vindo. Estão vindo. Está fingindo, não está? Virgem Santíssima, corre, Cacilda. Vá preparar um pouco de vinho com ovo. Eu vou correndo, vovô Piedade. Não, não, Cacilda, deixa. Agora não. Vai lhe fazer bem. É melhor tomar um suco de laranja. Então eu preparo um suco? Não, Cacilda, eu já tomei o suficiente na clínica. Isso vai passar logo. Então deve se deitar um pouco. É, seu Chico. É disso que eu preciso. Venha comigo até o quarto, Lalinha. Obrigada por tudo, Patricia. Tomara que você melhore logo. Quer dizer que doou sangue para Stephanie? Apesar dela ter se comportado mal com ela. Essa moça é uma santa. Se estiver me ouvindo, aperte minha mão. Apesar de tudo que você me fez, não desejo a você um mal como esse. Mas se for outro dos seus planos para conseguir o que quer, que Deus te perdoe. É a Paola? Eu fiz uma pergunta. Sim. Sim, é Paola. Que bom. Não vão mais poder esconder a outra. Agora ela não demora a ser presa. Maravilha! Bravo, bravo! Prendam essa delinquente! Não! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Espere um momento, eu vou avisar a ela Não, nos leve até ela Mas... Você sabe que somos da polícia Venham por aqui Por favor, Carlos Daniel, calma Eles não têm culpa de nada Só vieram cumprir com o dever deles Senhora, esses senhores são... Seu patrão e eu já os conhecemos, Adele Viemos prender a senhora E eu já disse que ela não é Paulina Martins Acontece que agora tem um mandado de prisão para... Paola Bracho Vamos, senhora Agora tem que vir comigo Quando o senhor quiser Não, ela não pode ir Está passando mal Dou o sangue para outra pessoa Está muito fraca Já me sinto bem Posso ir com eles Não, vocês podem constatar Ela está muito pálida Mal consegue ficar de pé Acreditem, eu sinto muito Por favor, Carlos Daniel Ele só está cumprindo o dever dele E eu estou disposta a terminar com isso Vamos, senhor Mas não vou como Paola Bracho Eu sou Paulina Martins Sou a usurpadora O problema da verdadeira senhora Paola Bracho Agrava a situação da senhorita Martins Paulina não tem nada a ver Com o que houve com a Paola Mas é claro que não O que aconteceu com Paola Com certeza ela procurou sozinha Para que ficar discutindo Vamos, por favor Preciso falar com o meu advogado A senhorita Paulina tem que ser levada De qualquer maneira para a delegacia Para ser interrogada O senhor terá algumas horas Que pode aproveitar para falar com seu advogado E dar instruções para sua defesa Vamos, senhorita Espera aí Quer dizer que é da polícia? É, é, me desculpe, Lalinha Eu estava fazendo uma investigação e... Sem vergonha, descarado Até disse que ia se casar comigo Me perdoe, Lalinha Nós policiais temos que fazer coisas que não gostamos Cruzes Talinha Ela não tem culpa, senhora Eu mereço isso Com licença Desculpe, senhora Vamos embora Eu vou com vocês Para que, Carlos Daniel? Sim, filha Deixe-o ir com você Não vai fazer falta Eu já disse que vou com você Ele pode ir, senhora Pois então, vamos O que foi? Estão levando ela presa, senhora Paulina Por favor, Patrícia Eu não quero despedi-las Adeus a todos Te esperamos logo de volta Minha filha Deus permita isso, vovó Piedade Ele permitirá Mãezinha, paizinho, onde vocês vão? Vamos fazer algumas coisas, meu amor Não vou me levar? Agora não podemos, meu amor Mamãe, você veio comprar a fantasia da Mulher Maravilha? Vou, meu amor E quando eu voltar, eu trago Vamos Tchau, Mãezinha Tchau Não esquece de comprar a minha fantasia da Mulher Maravilha Tchau Venha comigo, senhorita Martins Quer acompanhá-la? Eu gostaria Não é necessário, Carlos Daniel Eu quero ficar com você Acho que não permitem O delegado Merino autorizou sua entrada Venham comigo Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Se não vai mais precisar de mim, chefe Pode se retirar, mas não desapareça, amador Está certo Você é Paulina Martins Pelo que sei, nascida no litoral Filha de Paula Martins E além disso, caso não saiba Irmã gêmea da senhora Paola Bracho O senhor disse que Paola e eu somos irmãs gêmeas? É um fato comprovado, senhorita Mas não pode ser Eu nunca soube da existência dela Jamais a vi até o dia em que a conheci Num toalete feminino Num clube onde eu trabalhava Foram separadas quando pequenas E a senhorita ficou com sua mãe E a dona Paola foi adotada por uma família Por isso não tem o mesmo sobrenome Encontramos uma carta da senhora Paula Martins Uma carta da minha mãe? Que mandaram para a senhorita Para a casa de uma amiga sua Chamada Célia Alonso Era a carta que eu estava esperando O Ministério Público me deu uma cópia para o processo Aqui está Se quiser, pode ler Paulina Filha Essa mulher que veio procurar você Que se parece tanto com você Nunca Eu quis Te dizer Não Não achei Necessário Mas Agora que vim Você Tem que saber Ela E você São irmãs gêmeas Eu tive que separá-las quando eram pequenas E agora O destino as uniu de novo Ela A Paola É sua irmã A Paola foi adotada pela família Montaner Você ficou ao meu lado Mas vocês são irmãs Irmãs gêmeas Está convencida agora? Sim, senhor Achamos que a senhorita já sabia Esta carta acabou com as nossas dúvidas Também achamos que a senhora Bracho Foi sua vítima Minha vítima? O que está dizendo? Senhor Bracho O senhor pode permanecer aqui dentro Por um excesso de cortesia de minha parte E só Se não interferir no meu interrogatório Mas é que eu Carlos Daniel, por favor Vou chamar meu advogado É a melhor coisa que pode fazer A senhorita vai precisar Eu peço que quando ele voltar Não o deixe entrar Como? A senhorita não quer que ele ajude? Não quero vê-lo mais Não quero ver Não quero ver Não quero ver Não quero ver Mas eu quero ver Não quero ver Não quero ver Mas quero provar Vem